Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Convido que você se inscreva aqui no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo e, claro, aqui no comentário fixado. A gente vai estar colocando o link da Outsider Tours para você entrar em contato com eles, garantir a sua viagem e também o pacote para o jogo que vai ter público agora, vai ter público. Os jogos do Flamengo vão ter público a partir de agora de novo no Brasileirão e na Copa do Brasil. Então garanta sua presença no Flamengo e Atlético Paranaense, semifinal da Copa do Brasil. Já comece a procurar Outsider para planejar a sua viagem para os jogos do Flamengo aqui. Tem Flamengo e Atlético Paranaense no Brasileiro no final de semana já, vem para cá. Vem pelo Paparazzo, vem pela Outsider. Link no comentário fixado junto com o nosso clube de membros e Clube VIP. E hoje, 8 horas da noite, tem uma live no Instagram do Maurício Meirelles e 8h20, eu e Carol Portaluppi estamos entrando. A gente vai estar falando sobre Libertadores semifinal, expectativa para essa semifinal. E para a gente entrar nesse clima, o Flamengo chegou na segunda-feira, os titulares tinham treinado, aqueles que ficaram de fora tinham treinado no final de semana. E aí a gente teve todo mundo fazendo uma atividade dentro do hotel. A lá Roque Balboa, lembra que o Roque dava o seu jeito para treinar? Treinava com carne, treinava socando carne, treinava na neve. E aí a gente preparou aqui para vocês um trecho aqui, remetendo aí ao Roque Balboa, desse treino do Flamengo dentro do hotel, nos corredores do hotel, com lustre ali em cima. É uma loucura, mas o Flamengo a lá Roque Balboa em Guayaquil. O jogo é amanhã pela Copa Libertadores da América. E a gente sabe que o Flamengo tem uma vantagem, mas o Flamengo já com clima de indo para a vitória, aquela coisa, a gente aqui nervoso já contando os minutos para ver esse jogo do Mengão. Vamos acompanhar o treino aí na Flá TV, óbvio, a gente convida vocês a verem na íntegra lá na Flá TV. E o Renato Gaúcho vai ter o seu Flamengo ideal pela primeira vez, desde que chegou, cara. É inacreditável, na semifinal da Libertadores. É muito bacana a gente ver ele tendo o time inteiro à disposição. Davi Luiz, Rodrigo Caio nas laterais, o Isla e o Felipe Luiz, o Diego Alves no gol, o Willian Arão, o Andrés Pereira, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Gabigol. Flamengo completasso, completasso. A gente sabendo que o Flamengo então vai a campo pela primeira vez com o Renato Gaúcho, com todos os jogadores que estão nas principais seleções aí. O Arrascaeta no Uruguai, seleção brasileira, o próprio Rodrigo Caio, o Davi Luiz, Premier League, Andrés Premier League, Everton Ribeiro, o Gabigol, o Bruno Henrique já foi convocado, o Felipe Luiz, jogador de seleção, o Diego Alves também. O Flamengo, o Isla, seleção do Chile, é um Flamengo que é uma verdadeira seleção. O Arão que já foi convocado, sim, para um jogo especial lá, um amistoso já foi convocado. Então são jogadores aí todos convocados, é um time de jogadores convocados, é impressionante. E ele pela primeira vez então, o Renato, tem esse time à disposição. E a gente vai passar para vocês também que em vídeo divulgado pela Comebol, a gente ficou sabendo que o palco da final da Copa Libertadores da América está sendo reformado em vários setores antes da partida decisiva ocorrer no dia 27 de novembro. Você pode estar lá, eu já falei, com o Outsider Tour. Você tem um pacote aqui, você entra em contato com o Outsider, garante vaga na final da Libertadores. Eles divulgaram o seguinte, é possível ver a praça esportiva e também o gramado, com refletores trocados, além das escadas e arquibancadas todas lavadas, né? A gente tem aí Flamengo, Barcelona de Guayaquil, Atlético Mineiro, Palmeiras, sonhando aí com uma vaga na final, vai ser o Flamengo. Se Deus quiser, vamos ver quem passa hoje, né? Hoje a gente vai saber quem passou do lado de lá. E aí depois só no dia 27 de novembro, o confronto acontecendo, o confronto decisivo da Copa Libertadores da América. A gente tem aí também uma informação muito importante para passar para vocês sobre a volta do público, que a gente trouxe em primeiríssima mão hoje, graças ao Pedro Barreto, canal Connect Fla, professor Pedro, advogado, já foi do STJ dele, trouxe a informação logo cedo, que o Flamengo poderia sim vender os ingressos para o jogo, a partir do jogo desse final de semana contra o Atlético Paranaense. E aí o Flamengo soltou uma nota. Em relação à convocação feita pela CBF para participação em uma reunião do Conselho Técnico, hoje, dia 28 de novembro de 2021, com pauta única para deliberar sobre o retorno de público aos estádios nas partidas da Série A do Campeonato Brasileiro, o Clube de Regatas do Flamengo informa que, como é notório, desde o início da discussão sobre o assunto, o Flamengo sustenta de forma clara e inequívoca que não cabe a CBF ou aos clubes coletivamente deliberarem acerca da existência ou não de público nos estádios para entender se uma decisão interna de cada clube desde que aprovada pelas autoridades competentes. Neste período, o Flamengo publicou duas notas oficiais expondo que, segundo, já havia decidido o Supremo Tribunal Federal, STF, compete exclusivamente às autoridades governamentais locais de expor sobre a possibilidade ou não de público em eventos esportivos ou de outra natureza. Por essa razão, o clube ajuizou uma medida perante o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, e obteve uma liminar de lavra do seu presidente, doutor Otávio Noronha, que reconheceu que não compete à CBF tratar dessa questão. Não cabe, em princípio, à entidade de administração do desporto se imiscuir e negar vigência à execução do conjunto de medidas adaptadas, adotadas, no caso, pelo Estado para a retomada gradual das atividades, inclusive com reflexo na economia, por lhe faltar, além de competência, o adequado respaldo técnico e a legitimidade atribuída aos governantes democraticamente eleitos. Depois disso, o relator do processo, doutor Felipe Bevilacqua, proferiu uma decisão sustando, ou seja, suspendendo os efeitos da decisão até que fosse realizada uma sessão do Conselho Técnico, agendada para o dia 28 de setembro de 2021, deixando claro que a mesma liminar voltaria a vigorar no dia 29 de setembro, independentemente do que ocorresse na reunião do Conselho Técnico. O Flamengo não abre mão de lutar pelos direitos dos torcedores e de todos os clubes voltarem de forma segura aos estádios, uma vez que as autoridades competentes tenham liberado a presença de público. Esta liberação já ocorre hoje em todas as cidades, sede dos clubes da Série A, com exceção da cidade de Salvador, Bahia. A continuidade da proibição de público no Campeonato Brasileiro da Série A se mostra ainda mais sem sentido quando vemos que na data de hoje os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, torneio esse administrado pela própria CBF e com a presença de clubes de grandes torcidas, têm a liberação de torcedores no estádio como um dos seus grandes atrativos. Neste momento em que a grande maioria dos países apresentam torneios e competições com o público, é inacreditável verificar que, mesmo com as aprovações das autoridades sanitárias e governamentais competentes, ainda há quem atente contra as torcidas do Brasil e lute por deixá-las longe dos estádios. Para nós, o direito dos torcedores de todo o país em frequentar os estádios brasileiros não pode ser caçado em razão da decisão de apenas um governante local. As torcidas dos clubes, sob a razão de ser do futebol, são, é, claro, né, elas merecem atenção total, são elas que, com sua presença, vibração e apoio, fazem do futebol o maior e mais popular esporte do mundo. Sem o torcedor nos estádios, o futebol perde em muito sua atratividade e seu espetáculo. É por estes torcedores que todos os clubes devem lutar. Para nossa satisfação, a luta que temos travado tem se mostrado correta com as autoridades competentes, aprovando a volta do público aos estádios. Por tudo que foi exposto, o Flamengo reafirma sua convicção de que não cabe aos clubes, coletivamente, o ACBF, deliberar sobre o retorno do público aos estádios. Portanto, por uma questão de princípio e de lógica processual jurídica, o Flamengo não participará da reunião, até para não adotar uma conduta contraditória em relação à posição que sempre defendeu. Certíssimo o Flamengo, correto, e já tem o direito, a partir de amanhã, de negociar os seus ingressos, de vender ingressos para o jogo contra o Atlético Paranaense. Simples, simples, o Flamengo já pode vender ingressos para o jogo contra o Atlético Paranaense, já que a liminar volta a entrar em vigor a partir deste dia 29. E o Flamengo provou, no jogo da Libertadores e no jogo da Copa do Brasil, que venceu o Grêmio e venceu o Barcelona, nos dois jogos por 2x0, com o público, que fazer a testagem de milhares de torcedores ajuda, na verdade, a população. Porque essas pessoas não fariam o exame de Covid se elas não tivessem que ir para o estádio. Não iam fazer para ir no shopping, não iam fazer para ir no supermercado, não iam fazer para ir em lugar nenhum, para ir na praia, para andar de ônibus, para ir no trem, para andar de trem. Não iam fazer, nem para andar de avião internamente, não medem nem a temperatura para andar de avião. Só voo internacional que você tem que fazer exame. Então, o futebol, o Maracanã, por exemplo, o jogo do Flamengo, o cara quer ir para o jogo, 30 mil pessoas indo para o jogo. São 30 mil pessoas testadas que não fariam o exame, que muito provavelmente não iam pegar um avião internacional, um voo internacional e que não iam fazer exame. Essas 30 mil pessoas fazem exame e a gente identifica aí 100 pessoas infectadas. Essas 100 pessoas ficam em quarentena e não passam para mais pessoas. Você está combatendo, na verdade, a pandemia do Covid. Então, a gente só tem a dizer que o Flamengo está fazendo é lutar pelo direito do torcedor, pelo direito do povo e para ajudar ainda mais o combate ao Covid-19. Está certo? Estamos juntos. Se inscreve aqui no canal, aciona a notificação, o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo e já comece a planejar as suas viagens com a Outsider Tours. Vem para o Rio. Vem para o Rio ver os jogos do Mengão, Maracanã. Vem, procura Outsider aqui no comentário fixado. Tem o link também do nosso clube de membros. Clube VIP ajuda a gente. Tem sorteio direto. Tem também grupo no Telegram. Clube VIP tem grupo no WhatsApp. Tem prêmios a cada seis meses. Vem com a gente. E eu digo mais, 5% de desconto para você utilizar o cupom PAPA. Usou o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br você garante 5% de desconto nos produtos oficiais do Flamengo. Estamos juntos. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Para cima deles. Isso aqui é Flamengo. Vamos para dentro. Vamos embora. Valeu.